E na tarde de hoje, José Augusto Lira Barros, de 28 anos, foi morto na rua 5 de setembro, no Japinlândia, zona sul de Manaus. Segundo a polícia militar, ele foi abordado por quatro suspeitos. Um deles disparou quatro vezes. Um dos tiros atingiu a vítima que morreu na hora. A perícia esteve no local e a polícia ainda procura pelos bandidos. Tomou posse hoje no Ministério Público o novo Procurador-Geral do Estado, Fábio Monteiro. A cerimônia foi no auditório do Ministério Público do Estado. Fábio Monteiro deixa o cargo de coordenador do Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado para assumir como novo procurador. E ele disse que um dos desafios na nova função será fortalecer as promotorias do interior do Estado. Nós vamos fortalecer a nossa instituição como um todo, inclusive contribuindo junto ao governo do Estado e as prefeituras municipais, no sentido de propor políticas públicas antes mesmo de o fato acontecer. Fábio Monteiro assume a vaga deixada por Francisco Cruz, que ocupou o cargo durante quatro anos. A gente vai falar do clima, a previsão do tempo é de mais chuva neste período, e isso aumenta a preocupação de famílias que moram em áreas de risco aqui da capital. Apesar da chuva ter assustado muita gente, segundo o CIPAM, ela é resultado do período de transição do clima seco para o chuvoso. Enquanto no mês passado choveu menos de um milímetro, este mês já chegou a 110 o volume de chuva, número maior que a somatória dos meses de julho, agosto e setembro. Com tanta chuva, a preocupação de quem mora em área de risco aumenta. A casa de Jairo fica próximo ao Igarapé do Mindu. Por seis vezes ele perdeu tudo o que tinha dentro de casa. O último alagamento atingiu o carro da família. Pode ver aqui, tem água aqui dentro, vou ver aqui, a altura que dá aqui. Perdemos o carro, mais recente o carro, fora as outras coisas dentro de casa. No meu quarto não tem mais guarda-roupa, porque não posso mais ter guarda-roupa, é aglomerado, molhou, não presta mais. Perdemos tudo dentro de casa, como você pode ver aí, não tem mais nada dentro da minha casa. Pelo menos 120 mil pessoas moram em área de risco aqui na capital. O último levantamento foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil em 2012. Casas construídas nas proximidades de rios e igarapés são as mais prejudicadas com alagamentos. Segundo a CPRM, o fator que agrava as enchentes é o lixo. O acúmulo desse lixo é que também faz uma barreira, atrapalha com que essa água flua para o seu caminho natural, que são os rios principais, no nosso caso aqui o Rio Negro. Então, se tiver muito lixo, se tiver essa barreira de material de dejeto colocado em locais que não se devem jogar, no caso de igarapés, você vai trazer transtorno de facilitar as enchentes. A chuva repentina atingiu todas as zonas da capital e deixou a população em alerta. Somente ontem foram registradas oito ocorrências, entre elas, deslizamento de barrancos, desabamento de muros e até de casa. Mas a preocupação continua. A expectativa para os próximos meses é de mais chuva. A tendência aí é que ainda durante o mês de outubro, a gente ainda tem eventos de precipitação com rajada de vento e trovoada, que a gente chama de muito de chuva convectiva, que é aquela pancada rápida de chuva e depois o sol abre. E nos meses que estão por vir, no caso aí novembro, dezembro e janeiro, a gente já tem uma chuva mais stratiforme, que é aquela chuva mais leve, contínua, que mantém grande nebulosidade em grande parte do período e faz com que as temperaturas não se elevem tanto. Foi uma venda relâmpago. Em menos de 12 horas, os mais de 43 mil ingressos para a partida entre Botafogo e Flamengo se esgotaram. E quem foi a Arena da Amazônia? Em busca de entradas e de informação, acredite, enfrentou fila, tumulto e muita confusão. Era noite e uma fila imensa se formou em frente da Arena Amadeu Teixeira. As vendas encerraram na bilheteria por volta das nove horas. Mesmo assim, muita gente amanheceu o dia na esperança de conseguir o ingresso. Nós ficamos até umas seis horas aqui aguardando, né? O pessoal, às vezes, anda, anda, não anda. E quando chegou entre oito, nove e meia, aí começaram a fechar lá na frente. Dormi aqui, peguei chuva, sol. A gente quer uma informação, porque a gente não pode passar o tempo todo aqui, não. Tem que fazer em casa. Essa dona de casa veio da cidade nova e chegou às sete da manhã. E mesmo com uma criança de colo, enfrentou a multidão. Só que até agora esperando e ninguém avisa nada, ninguém dá... Nenhum aviso, não disse texto, não tem. A gente está aqui, esperando. Com o passar do tempo e sem nenhuma informação, a irritação aumentava. Cabelo imenso! Cabelo imenso! Cabelo imenso! Isso aqui é uma vergonha que eles estão fazendo com o torcedor. Tem gente aqui que amanheceu e ele vê isso é a foto desumana que eles estão fazendo. Teve muita gente que dormiu aqui debaixo da chuva, está ficando no sol, está com fome, está com sede, está cansado, ainda tem que trabalhar. E quando chegar aqui não tem ingresso e não dá uma informação. Eram 11 da manhã. E enfim, uma posição. Uma faixa foi colocada na frente da bilheteria. Revoltados, os torcedores atiraram alimentos e garrafas. Um tumulto se formou e as pessoas foram em direção a Constantino Nery e fecharam parcialmente a via. A polícia precisou intervir, mas os ânimos não se acalmavam. Queremos ingresso! Queremos ingresso! Queremos ingresso! Queremos ingresso! Durante a confusão, uma pessoa foi detida. Para muitos, os sonhos de assistir pela primeira vez o time do coração falava mais alto. Fé em Deus que vamos conseguir. Somos brasileiros, somos flamenguistas, né? E é isso aí. Segundo a organização do jogo, dos 43.675 ingressos colocados à venda, se esgotaram em menos de 12 horas. E olha, que tem muita gente que vai ficar de fora. Com os ingressos esgotados na internet e na bilheteria, a saída para alguns será recorrer aos cambistas. Em pouco tempo, anúncios se espalharam pelas redes sociais. E olha que tinha para todos os setores. E os valores variam. Neste aqui, um ingresso de arquibancada sai por 400 reais. No início da tarde, muitos torcedores ainda permaneciam no local na busca por alguma informação. Quem teve sorte e conseguiu comprar pela internet, as entradas vão ser liberadas apenas no dia 23. Dois dias do clássico carioca entre Flamengo e Botafogo, válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo já pode ser considerado o recorde de público da Arena da Amazônia, superando inclusive as partidas da Copa do Mundo realizadas no estádio. E uma última notícia. Depois de receber grandes times do futebol brasileiro, a Arena da Amazônia pode ter mais um jogo em dezembro. É uma partida solidária do Unicef entre os astros do futebol internacional, como Messi e Neymar, e a atual campeã do mundo, a Alemanha. Seria o último jogo do estádio antes da privatização. A direção da Fundação Vila Olímpica, responsável pela Arena da Amazônia, disse hoje que o Unicef tem nove dias para confirmar se o jogo será ou não aqui. O Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto